Canção a boleto de Isabel É um nodado de São Pedro E alojado por São Cosme e Damião É uma paixão, é tentação, é um repente Igual quente do miolo do vulcão É um nodado de São Pedro E alojado por São Cosme e Damião É uma paixão, é tentação, é um repente Igual quente do miolo do vulcão Quer ver o bom? É o aguado quando leva açúcar É pena sopa, carada no beijo roubado É um pecado, confessado, um patro e sereno Leva sereno no terreiro bem lugarado É um pericado, chupisco do chão pericando Fica bestando do inverno bem arrelampado É um recado da cabocla num beijo roubando Tá namorando a cabocla num beijo roubando É um nodado de São Pedro E alojado por São Cosme e Damião É uma paixão, é um repente Igual quente do miolo do vulcão Vai a canarinha galerinha E a canarinha galerinha Cantando canário É um recado da cabocla num beijo roubando É um bloco do vulcão É um nodado por São Pedro E alojado por São Cosme e Damião É uma paixão, é tentação, é um repente Igual quente do miolo do vulcão Quer ver cenário, é o vermelho da hororidade E a claridade amarelada do amanhecer É ver correr um aguaceiro pelo rio abaixo É ver o cacho de manana amadurecer Alendecer vendo o gelo branco da lua Pele nua com a lua resplandecer É ver nascer o desejo com a envelheia E a harmonia que o inferno fez nascido É um notar do meu tempo Desarrochado com seu voz Então eu me amo É uma paixão, é tentação, é um repente Igual o quente no meio do cão